Era 2017 e eu estava indo viajar para passar a virada de ano em Florianópolis. O meu cunhado tem casa lá e a gente ia ficar na casa dele. Eu estava me sentindo estranha, o meu corpo não estava muito normal, mas eu acredito que era uma ressaca da rave que eu tinha ido e eu tinha usado muita bala nessa rave. Então, beleza, eu fiquei bem na minha, mas eu estava com o corpo meio estranho, eu não tinha ainda voltado ao normal 100%. Só que no dia 3 de fevereiro, eu já estava bem. E aí, eu resolvi ingerir bebida alcoólica, fumar maconha e ainda tomei um quarto de LSD. Dali, eu fiquei totalmente desnorteada. Eu fiquei tão desnorteada, tão louca, que eu comecei a tirar minha roupa. Eu simplesmente fiquei pelada na frente de todo mundo, arranquei toda a minha roupa, eu saía mordendo as pessoas, os meus amigos, eu simplesmente arranquei todos os meus pierces e até quebrei um dente. Foi tão forte, foi tão intenso, que eu comecei a ficar muito mal, comecei a, inconsciente, né, a ficar meio agressiva, as pessoas ficaram preocupadas. Meus amigos chamaram o SAMU e eles me levaram de camisa de força para o hospital. E eu tive que ficar internada. E aí, depois eu fiquei sabendo que a minha cunhada ligou para a sogra dela, que ligou para a minha mãe, minha mãe pegou, comprou uma passagem e correu na hora para Florianópolis para poder me buscar. A partir do momento em que a minha mãe me buscou lá no hospital e eu estava lá com ela ainda em Florianópolis, a partir daí eu comecei a ouvir vozes. Vira um sentimento de morte dentro de mim, uma sensação muito estranha no meu corpo. E aí nós voltamos para São Paulo. Quando nós voltamos para São Paulo, a minha mãe já não confiava de deixar faca na casa, tesoura, nada pontiagudo, deixava a casa trancada sempre para eu não fugir. Teve um dia que eu empurrei a minha mãe, peguei a chave de casa, saí correndo na rua, chovendo, de pijama. Eu entrei dentro de um mercadinho e eu só falava que eu só ia embora se me levassem para a clínica, se me internassem. Eu quero que me interne, eu quero que me interne. E eu gritava isso. Minha mãe foi e ligou para o meu pai. Meu pai na hora já organizou o hospital para poder me levar, para fazer mais exames e tudo. E aí me levaram. E aí eu fiquei internada durante 15 dias, dessa vez em um hospital particular. E como meus pais tinham pago o hospital particular, então ali a gente fez mais outras baterias de exame com mais rapidez. E o médico diagnosticou, porque até então ninguém sabia o que era. Que eu estava com leve esquizofrenia. Que eu estava passando por um surto e tal. E eu comecei a partir daí ter que tomar muitos remédios. Hoje eu ainda escuto vozes. Eu ainda sinto o meu corpo um pouco estranho. Mas eu nunca mais usei nenhum tipo de droga. E eu também não faço uso de nenhum tipo de álcool. Eu me cuido e me trato no máximo no que eu posso. Para poder ser o mais saudável possível. Para poder um dia parar de ouvir o que eu escuto. E... Eu fumo cigarro de vez em quando. É a única coisa que eu ainda faço. Mas não é nada que me atrapalhe. Pelo menos o médico disse. E o que eu fico mais pensativa sobre todo esse processo é que... Vários amigos usavam drogas comigo, né? Tipo, eu tinha muitos amigos que me apoiavam. Que estavam do meu lado. Que me levavam para a rave. Que curtia. Que fazia as coisas. Mas na hora do meu sufoco, do meu aperto. Eu não recebi ligação de nenhum. Acho que todos eles me acham estranhas, talvez. E eu fiquei, assim, muito magoada. Por saber que, no fundo, no fundo, nenhum deles eram verdadeiros. Porque eu gostava bastante de alguns. E descobri que amigo de verdade é realmente a minha família. Que sempre me apoiou. Independente da minha situação. Independente da causa, né? Que eu tive que ser internada. De tudo isso que vem acontecendo na minha vida. Eles sempre estiveram do meu lado. Lutando por mim. Acreditando. E eles são os meus melhores amigos. Então, toma bastante cuidado com os amigos que você tem. E aqueles que te influenciam para uma coisa que não é legal. Oi, MyCats. Tudo bem com vocês? Essa história fala sobre uma garota que usou muita droga. E acabou desenvolvendo esquizofrenia. Tem muitas pessoas que não sabem. Mas sim, gente. O LSD, né? A bala. Vários outros que trabalham com... Que mexem com o cérebro. Eles podem muito bem... Como diz o médico. Que é tipo ligar um neurônio, desligar. Ou ligar um neurônio a outro. E fazer uma confusão mental. Levando esse cérebro a um estado de esquizofrenia. E esses surtos. Ouvir voz. Falar sozinho. É um sinal muito forte da esquizofrenia. E fica em alerta para você que curte usar droga, né? E tal. E gente, só para deixar um adento aqui. Não é porque ela foi para a rave, tá? Eu quero dizer que tem muitas pessoas que usam esse tipo de ilícitos em qualquer lugar. Às vezes é em casa, não é resenha. Às vezes é... Em vários ambientes existe também, tá? Então, o problema não foi em si a rave. É o ambiente que ela está. E os amigos que ela está. E a escolha que ela faz em usar esses tipos de interpecentes. Entendeu? Então, fica claro isso. Você está correndo um grande risco de ter um surto. De acabar tendo que ser internada. Essa menina teve condição financeira de pagar remédio, médico. Ficar internada. Mas muitas pessoas não têm. Então, vigia. Toma cuidado. Fica em alerta. Pensa duas vezes antes de realmente enfiar sua cara em um monte de droga. Em um monte de coisa. E se você resolveu usar drogas, né? Porque tem pessoas que realmente usam. Pelo menos, pensa na redução de danos. O que seria isso? É você cuidar do seu corpo. Tomar cuidado com o ambiente que você está. Tomar sempre uma aguinha para você estar hidratando o seu corpo. Não ficar enchendo a cara. Até no álcool mesmo. Você vai beber muito? Bebe um copo de cerveja, um copinho de água. Duas cervejinhas, um engolinho de água. Entendeu? Para você estar mantendo o seu corpo sempre hidratado. Esteja em um ambiente mais tranquilo. Em um ambiente mais calmo. Com pessoas seguras. Com pessoas que você goste. Que você confie. Porque, gente, é melhor a gente prevenir do que remediar. Então, é isso. Se você também já passou por um surto psicótico por conta de drogas. Me manda sua história. Deixe nos comentários se você achou desse vídeo. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Um beijo. Até o próximo vídeo.